Vamos entrar na Avenida Brasil Estamos na Avenida Brasil agora, pessoal Olha aí o nome Tá vendo aí? Deu a alma O alma foi cagada Olha o neado tamboril Essa é a famosa Avenida Brasil aqui do Balneário Camboriú Tá vendo? Tá vendo? A CIDADE NO BRASIL 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 Pra cada uma pessoa Tá barato Tá caro não Passamos ali na praia Tá barato Tá barato Tá barato Obrigado. 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 É um barato esse ônibus aqui. Obrigado. Obrigado.